Venha conhecer a Mega Loja Arte Pell, na Rua Rio de Janeiro 121. Na exposição, fotos retratam como a história da igreja começou a ser escrita, quando ainda o projeto arquitetônico de Davi Benedito Ottoni saía do papel. Nós fizemos aqui uma exposição fotográfica para contar um pouco em imagens a história da nossa paróquia e naturalmente os nossos bispos também, a partir do bispo que criou a paróquia, que foi o Dom José de Almeida Batista Pereira, depois deles os outros bispos que sempre estiveram atentos à paróquia São Domingos, visitando a paróquia, realizando aqui as crismas, dando apoio aos paróquios que eles designaram para essa comunidade. Começamos com a construção da paróquia, com a construção da igreja, depois entramos em 1968, foi quando criou a paróquia, e procuramos colocar os bispos que passaram, os padres que passaram, que foram parocos aqui, e depois cada padre nós colocamos o que cada um fez. Aqui a gente também encontra fotos de bispos da Diocese de Guaxupé e parocos, que fizeram e fazem parte da história da igreja. Recém-chegado na paróquia, Padre Jansen fala sobre a importância deste momento para a comunidade católica da cidade. A celebração mesmo foi no início do mês, no dia 2 de junho, que foi o dia oficial do aniversário da criação da paróquia São Domingos. Nós tivemos um trido preparatório, estiveram aqui os ex-parocos, Padre Rodrigo Pape, que trabalhou nessa igreja, o Padre José Augusto, e depois, no dia 2, nós tivemos a presença do nosso bispo, que presidiu a missa, e também crismou 22 jovens da comunidade. Foi um momento muito rico, muito bonito, para celebrar esses 50 anos da existência da paróquia São Domingos, aqui em Posto de Caldas. Padres, bispos e também fiéis, que estão na história de cinco décadas da paróquia. É uma igreja de tradição na cidade, uma igreja que muitas pessoas querem casar aqui, muitas pessoas frequentam. Nós temos famílias de tradição aqui, famílias que começaram, os avós casaram aqui, depois os avós os filhos, depois trouxeram os netos, batizaram e estão aqui até hoje. É muito gratificante para todos nós que trabalhamos como voluntárias numa paróquia. Você é útil, você põe à mostra os dons que Deus lhe dá, então você está a serviço de Deus dentro da comunidade.